Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Gente, cês não tão ligado o que aconteceu ontem, véi. Meu Deus do céu. Cara, eu joguei com o Temper. Joguei com o Face. Temper. Eu fui mais longe que isso. Eu não só joguei com o Temper, eu passei vergonha com o Temper. Cara, eu tava de boa fazendo live lá. Eu tinha solicitado uma front page, que é tipo assim, como eu sou parceiro, eu posso fazer isso. E aí eu apareço lá na página inicial da Twitch. Entendeu? E o Temper me viu lá na página inicial da Twitch. Entrou na minha live. E aí eu tava mandando umas balas lá de sniper, saca? Tava de boa, jogando de Pellington. Aí ele entrou lá, começou a mandar um monte de sub assim, ó. E eu, caralho, Temper? É o Temper? E eu fiquei, cara, eu entrei em choque fudido, mano. E aí ele começou a conversar comigo lá e tal, me adicionou no jogo. Começou a conversar comigo no Instagram, mano. Eu tenho o Temper no Instagram. O Temper me segue, mano. Aí ele pegou, me chamou pra jogar e... Só que ele falou que ele podia jogar só um pouquinho, né? Aí a gente foi e jogou só um um cadinho assim, mas, cara, eu fiquei tão nervoso. Mas tão nervoso. Tipo assim, eu tinha ficado nervoso jogando com o Nine, com o Temper. Eu... Mano, eu entrei em choque. Eu entrei... Tinha uma hora que, tipo assim, eu não sabia mais o que eu tava fazendo, saca? Eu tava assim, ó. Eu tava tipo... O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Mano, eu não conseguia matar ninguém. Eu não conseguia fazer nada, velho. A gente jogou, só que, tipo assim, não saiu uma partida boa. Eu só morri o tempo todo, cara. Mas, cara, foi uma experiência muito legal. Eu nunca, na minha vida, imaginei que eu fosse jogar com o Temper. Pra quem não sabe, o Temper é simplesmente o cara que criou a Phase. E, tipo assim, a Phase foi uma das coisas que me motivou a começar a jogar de Sniper, saca? Se não fosse a Phase, eu não tava aqui, por exemplo. Então, tipo assim, jogar com o criador da Phase, mano. Puta que pariu, velho. Eu achei muito louco. Principalmente porque na época do MW2, que foi quando a Phase começou a bombar, né? O meu Trick Shot favorito era justamente o Temper Shot, saca? Eu fazia muito Temper Shot, que é um Trick Shot que ele inventou, entendeu? Mano, surreal isso, cara. Aí, tipo assim, eu vou pra um compilado aí da live pra vocês verem, que teve algumas partes muito legais, a gente bateu um papo muito gostosinho. Eu ensinei ele a falar mamei, mano. Eu ensinei o tempo pra falar mamei. Agora, toda vez que ele morre, ele fala assim, nossa, mamei, cara. Ai, dei fudendo, velho. Mas, então, é isso aí. Eu conversei com ele agora e ele tá jogando com o Tony Boy. Tony Boy, o Teste e o Monim, mano. Inclusive, eu falei do Tony Boy na live. Falei, você conhece o Tony Boy? Você conhece o Nine? Falei dos caras lá pra ele. Aí, ele tá jogando com os caras lá, velho. Nossa, o cara é muito gente boa, velho, o Temper. Eu fiquei impressionado tanto que o cara é gente boa. Então, fiquem com o vídeo. É nóis. Ele falou que vai me chamar um dia desses aí pra jogar com o Teste. Então, eu vou tentar me preparar mentalmente pra eu não ter um colapso nervoso jogando com o melhor Sniper do mundo. Tá ligado? Só. Mas, é isso aí. Se rolar, eu trago aqui uma playzinha. Então, é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui. O que esses caras tão atirando em mim, velho? O que você quer, meu irmão? O que é que tu queres, irmão? Nossa, eu tomar um gatekeeper aqui, eu vou ficar triste. Deixa eu ver se eles estão lá em cima. O que é que eles estão O que é que eles estão os ateadores inimigos? Tá chegando. Não, peraí, peraí. Essa é a Pellington. Boa. Boa. Nossa, tem uns caras lá em cima da montanha, você viu? Será que eu consigo mandar uma bala lá de Pellington? Wellington. Bom, pelo que eu já te vi fazer, eu não duvido nada. O avão não consegue se segurar. não consigo, não consigo, meu dedo coça. Vai lá, dá só os balões. Ele é um cara? Acertou, velho, olha só. Nem fudendo. Nem fudendo, nem fudendo. Irmão, não me atrapalhe na minha caçada. Nossa, ele já tá aqui. Wellington, melhor arma do jogo. Vamos lá, então. Uhul, Wellington. Ô, Temper, que? 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 Caralho. Esse Temper é o Temper mesmo? Não, peraí. Esse Temper é o Temper real? É o Temper? É o Temper? É o Phase Temper? Não, mentira. Olha, Temper, quero te dizer uma coisa. Cara, você foi uma das minhas inspirações pra jogar COD de Sniper. E o meu, ó, o melhor trick shot que existe é o Temper shot. É o trick mais bonito. Eu só fazia Temper shot no MW2. Manda no Insta lá, pô. Caralho. Meu Deus do céu. Tem um Instagram aí, é, exclamação Insta. Uhul, uuuh, mano, o Temper me mandou DM. O Temper me segue no Instagram, guys. O Temper me segue no Instagram. Eu zerei a vida. Bora jogar uma agora? Bora, bora. Mano, vou jogar com o Temper. Tô conversando com o Temper, mano. Cara, vou ter que tomar uma pinga. Tô conversando com o Temper, cara. Vocês têm noção disso? Deixa eu ver se eu te acho aqui no jogo. E aí, mano? E aí, mano? Não dava pra te achar aqui no Discord, não? Ô, meu português não tá tão forte assim, não. Não, tá de boa. Se você quiser falar inglês também, eu entendo. Eu tenho que melhorar meu português, mas você vai um pouco de inglês, com certeza. Não, então beleza. Então fechou. Você entrou? Ah, deu certo. Aí, agora sim. Cara, eu tô em choque jogando com você, velho. Você não tem noção. um do... Eu tenho que melhorar meu português. Pois é, cara. O foda de uma língua estrangeira assim é que você não treina e você vai perdendo, né? É. O meu inglês, por exemplo, é horrível. Tipo, pra falar, a minha fala é horrível porque eu não tenho ninguém pra conversar, sabe? Pra falar inglês? É. Eu te ajudo com o inglês e você me ajuda com o português. Ah, fechou então. Então fechou. Fácil. Aqui tem uns players muito bons de Warzone, viu? Nossa, tem uns caras que jogam demais. No Brasil? É, você já viu um cara chama Nine Next? Não, o único que eu ouvi é o Tony Boy. Ah, o Tony, o Tony joga muito. O Tony é muito bom. aí o Nine é tipo ele, saca? Ele joga do mesmo nível, assim. Vou pegar o Chopper aqui. Como é que chama? É, helicóptero. Helicóptero. Isso é difícil de falar. Helicóptero. Helicóptero. Ixi, tem um caminhão atrás de mim. Morri. nossa. Nossa, Temper, morri. Dancei, ó. Tem um aqui. Boa, 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 boa. Muito boa. Ó, o chat aqui tá pedindo pra você falar Tony Boy. Tony Boy. É uma gíria aqui. É uma gíria aqui. É porque assim, o Nine, é, o Nine, que é aquele cara que eu te falei, ele é muito famoso aqui, entendeu? Aí ele joga muito com o Tony Boy, que é o que você conhece. Entendeu? Aí ele fica falando Tony Boy, Tony Boy, e aí todo mundo começou a falar Tony Boy também. Aí tem que dar uns gritos assim, Tony Boy! Tony Boy, normalmente eu não sou ruim não, é que eu tô nervoso, viu? É, eu tava assistindo você jogar, cara. Pois é. É crack. Ah, ele tá de cá. Tá entrando, tá entrando. Nossa. É. Essa shotgun é muito forte. Caramba, dancei. Aqui quando, aqui quando você, quando a gente morre assim, a gente fala mamei. Mamei. Mamei, mamei. a mamei, tipo, igual, é, mesma coisa que eu tô pensando, né? É, eu acho que é. Aí você vai e fala, mano, sério? Fala sério. Mas é, mas é tipo, na zoeira, sabe? É na zoeira, assim. Não, não, entendi. É melhor. Almoçou já, aí. Já, tomei dois cafés da manhã. Mano, comida brasileira, é bom, né? Não tem, não tem igual, não. Nossa, é uma das coisas que, que assim, eu já, eu tenho muita vontade de morar fora, sabe? Mas, uma das coisas que eu fico pensando, assim, que eu fico meio em dúvida, é a comida. Nossa, a comida aqui é muito boa. Comida aqui é muito boa. nos Estados Unidos, que tem comida similar, tipo, a maioria do lugar, é em Miami. Ah. Porque é comida latina. Entendi. Se você pode selecionar um artista, pra ouvir pro resto da sua vida, quem vai ser. Nossa, um artista, cara, nossa, viu? Porque eu gosto de muita coisa, de muita, muito estilo musical. Mas, assim, nos últimos anos, acho que Arctic Monkeys. Arctic Monkeys? Mano, você é da Goiânia mesmo. Eu namorei uma menina da Goiânia, e ela falou a mesma coisa. Arctic Monkeys? Ela falou a mesma coisa? Ela falou a mesma coisa, cara. Nossa, o Alex é, é um deus. Opa, Wellington. Uhum. Chama de Wellington? É, é a zoeira. É porque... É porque Wellington é um nome de brasileiro. Ah, tá. Aí a gente fala Wellington. Boa bateria do meu fone. Tem um... o silêncio do pai. O silêncio do pai. Foi o Pamaz, né? O Pamaz me acertou lá do Canadá. Oh, engraçado. Toda vez que eu jogo com alguém, tipo assim, não é a primeira vez que eu jogo com alguém que eu admiro, saca? Toda vez, eu fico nervoso, não consigo jogar. Aí teve uma vez que eu joguei com... Joguei com o Nine e com o Tony. Aí eu fiquei tão nervoso, eu fui lá e tomei uma dose de pinga. Sabe pinga? Aí eu tomei uma dose de pinga, aí eu fiquei de boa. Aí os caras ficam me zoando. Toda vez que eu tô... que eu tô jogando com alguém assim, que eu tô nervoso, aí os caras, toma pinga, toma pinga, toma pinga. Mas você tomou a pinga ou não? Não, hoje eu não tomei não. É porque eu vou dirigir mais tarde, aí não dá não. Qual pinga? Ah, qualquer uma. Tem uma que é 51. Tamo junto então, velho. Prazerzão. Valeu, mano. Valeu. Falou. Tamo junto. Mano, vocês me viram jogar com Nine? Eu tô 10 vezes mais nervoso, cara. Sabe quando dá um branco na mente, assim, parece que você entrou no Nirvana, que não tem nada na sua mente? Eu tava jogando, eu não sabia o que que tava acontecendo, velho. Eu não sabia, eu tava assim, ó. Tava jogando assim, ó. Eu não só joguei com o Temper, eu passei vergonha com o Temper. Quero ver, passar vergonha com o Temper. Eu não sei.